TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB, essa é nossa! Hoje é quinta-feira, é véspera do dia do livre-arbítrio, que é sexta-feira. Muita informação no Esporte para você, tem a abertura da Paralimpíada, que foi um show, um show de apresentação e com destaque para uma catarinense, você vai ver na sequência do programa aí. E tem também gols da Série A, que teve rodada quase completa, hoje encerra a rodada, por isso muito mais na sequência do programa. Mas antes, deixa eu falar com o meu parceiro aqui, o Domini, que vai comentar com a gente o esporte também. Bom dia, Domini! Bom dia, Luiz! Bom dia, telespectador! Uma ótima quinta-feira e realmente hoje, quinta-feira recheada de notícias para você. É isso aí! Então vamos começar com gols. E olha só, teve muitos gols pela Série A. Vamos começar pelo Atlético Mineiro, que venceu a vitória. Vamos ver aí. E vamos ver o Carlos Eduardo chegando pela esquerda. Jogou para a área. Fred! Gol! Vem a bola por cima, viajando, toque para o gol! 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 Vitória! Tá valendo. Aí o Fábio Santos. Vem novo cruzamento. Bola por cima. Agora o Fred dominou. Bateu! Gol! De novo o Fred! Fred do Atlético! Na marca de 17 minutos. É, tá aí o time do Fred, Atlético Mineiro, que olha, alavancou e vai ser surpreso, hein? Olha lá, Atlético Mineiro. E o Botafogo, do clássico carioca, venceu o Fluminense. Vamos ver aí. Frente com o Sassá. Fez a inversão. Bruno Silva, Neilton! Gol! Gol do Botafogo! Perdeu o tempo. Que coisa, hein? Não deixou de ser um golaço, né? E o Curitiba, hein? 4 a 0 no Grêmio. Vamos ver. No pé esquerdo, vem uma bola fechada. Levantou para a área e desviu de um Maricinho Maia! Gol! Gol do Curitiba! Leandro espera para se movimentar. Bola tocada. Leandro, tá legal. Bateu cruzado! Gol! Gol do Curitiba! Lançou a bola. Deslocamento do Rafael Veiga. Tá legal. São goleiro. Olha o toque! Gol! Gol! Gol do Curitiba! É dele! É de Rafael Veiga. Os 34 minutos! Neto Berola se aproxima da área. Tentou, levou para o pé esquerdo. Bateu rasteiro! Gol! Gol! Gol do Curitiba! É dele! É de Teto Berola, aos 38 minutos! É, e o Figueiredo deu um passo importante para a fuzida e o rebaixamento também na Série A. Venceu por 1 a 0, só que foi um atético paranaense. Vamos ver. Saiu mal o goleiro Santos. Lins, ele bate bem de fora, uma bomba! Gol! Gol! É, tá aí. E o Flamengo, hein? De virada, venceu a ponte preta 2 a 1. Pode soltar. Everton na cobrança. Levantou para a segunda trave, vai subindo o Everton. Tocou de cabeça para o Daniel! Para, voltou! Gol! 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 do Flamengo! Gol! 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 A ponte preta! A ponte preta! O argentino tocou para o Cirilo, Cirilo levantou para a boca do gol, chegou o Diego do bicicleta, espera o melhor final! Gol! 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 E o Flamengo está se consolidando na parte de cima da classificação, né? E o São Paulo, no clássico paulista, perdeu para o Palmeiras de virada. Vamos ver. A esquerda e o Luiz Araújo na direita. Olha o Kelvin, conseguiu o lance, faz o cruzamento! Gol! Gol, Chaves! Gol do São Paulo! Uma chegada ali, ele bate a falta para dentro da grande era, Mina de cabeça! Gol! Mina! Gol do Palmeiras! Sabe bem o que vem pela frente! Bateu o Dudu, subiu e tocou de cabeça! Pro gol! Vitor Hugo! Gol do Palmeiras! É, virado, hein? E o Santa Cruz empatou em casa com a Chapecoense. Vamos ver. A condição é boa, Gil na área do Santa, para o Kempis no meio, driblou o goleiro! Gol! Gol da Chape! É gol de Kempis, para a Chapecoense! O torcedor da Chape faz a festa aqui na Arena de Pernambuco! Conseguiu o cruzamento, Léo Moura, cabeçada! Gol do Santa! É de Arthur! Para fazer a festa da torcida do Santa Cruz aqui na Arena. Arthur aberto pela direita, ele tenta no meio, Bruno Mouraes, ele conseguiu o domínio, bateu! Gol do Santa! É do general! É de Bruno Mouraes, para a festa da torcida tricolor! Bruno Rangel pode empatar a partida. Lá vai Bruno Rangel, foi para a bola, Bruno bateu! Gol! Gol da Chapecoense! Bruno Rangel faz a festa do torcedor da Chape aqui na Arena Pernambuco! Um bom resultado, né, Domino? Porque eu acho que o pior dos catarinenses é realmente o Joinville na Série B. Porque a Chapecoense, empatando fora, foi um grande resultado com o Santa Cruz lá. O Figueirense venceu seu compromisso por 1 a 0. Agora, né? Vamos ver o Joinville amanhã, tem um encontro importante aqui. Agora, o São Paulo não demitiu o treinador dessa vez, não. Dessa vez foi dirigente. Foi lá na cúpula, porque o São Paulo está numa situação delicada. O Inter já está na zona de rebaixamento. O São Paulo está se aproximando também. São dois times que nunca caíram, Domino. Será que vai ter surpresa esse ano? Realmente, mas na queda do São Paulo, sim, eu acho um pouco difícil ainda, pelo elenco que tem. O Inter realmente não anda jogando, para falar a verdade, não anda jogando nada no Internacional. Me perdoem os colorados, mas na verdade tem que ser dita. Agora, você viu ali também, a gente viu os gols ali, você falou também de Jeque, vai ter um começo da manhã muito importante. A gente vê, por exemplo, Bruno Rangel e Kempis, que não serviram para o nosso tricolor, fazendo aí, ó, muitos gols na Chapecoense, hein, Luiz? É, pois é. E muitos jogadores saíram daqui execrados, tá? Alguns saíram daqui execrados e também em outros clubes. Será que... Onde é que está o problema, né? Tem que ver, porque não é que você trazer um jogador... Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Neville, que tem jogador chegando aí também. Mas antes, tem que fazer um comentário do Filipão. O Filipão, que foi a final da Copa do Mundo, aquele vexame que ficou para a história. Acho que enquanto eu vou ver, não vai esquecer aquele 7x1, porque no final de Copa do Mundo, 7x1, está aí as imagens do Filipão. Ele pode se tornar o treinador mais caro do mundo. Melhor contrato, 20 milhões de euros por ano. Imagina só, o homem detonou para o Brasil, fez uma lambança aqui na escalação, na final, e está ganhando dinheiro ainda. O time chinês está meio assim, renova do renova. Parece que tem um treinador italiano que também já está na boca de espera ali. Mas ele pode se tornar o treinador mais bem pago do mundo. Que coisa, né? Olha, se você me perguntasse se eu gostaria de ser o Filipão... Não, eu não gostaria. Eu gostaria de ser o Murtosa, morar dessa. Eu gostaria de ser o Filipão, pegar o dinheiro e voltar ao meu irmão. Porque... Só para pegar o dinheiro. Porque é muito dinheiro, imagina. 20 milhões por ano. Mas é de euros, tá? De euros. É muito dinheiro, meu senhor. Olha, eu acho que... Não sei o que eu faria. Acho que na feira ele gastava tudo. No mercado gastava tudo. Agora vamos falar do Joinville Esporte Clube. Esta tarde tem apresentação. Logicamente, o Joinville faz o seu último trabalho. Antes de jogar contra a Tupi, amanhã, às 7h15 da noite, nessa sexta-feira. Hoje na arena está programado tudo bonitinho, treinamento. O Ulisses Cavalho trabalhar a equipe. Mas tem apresentação. O Claudinho, que era atacante do Ituano, deve se apresentar no Joinville. É uma nova aquisição, uma expectativa, né? Agora, a gente pode pôr até as imagens aí. O Claudinho, fazendo alguns gols aí, né? Tem alguns lances aí. Para o pessoal, de repente, acompanhar quem é o Claudinho, que vai ser apresentado hoje. Então, aí, olha só, Domini. Tem alguns lances do Claudinho. Ele fazendo gols pelo Ituano. Uma expectativa de gols. Agora, é artilheiro, né? A gente vê alguns gols que ele fez aí, até golaços. Mas será que é atacante que falta? Será que, de repente, nós estamos precisando realmente de um artilheiro? Nós precisamos de meia. Meia. Porque tem o Eliardo, que é bom jogador. Tem o Jael, que é matador. Agora, se você traz o Claudinho e não tiver alguém para abastecer ele, para encostar nele, para criar situações para ele, tá aí, ó, o Claudinho. Sempre ali na jogada de ataque. Não adianta. Você vai trazer aqui o Pelé, vai ressuscitar ele, o Romário. E não vai jogar. Não vai jogar, não adianta. Tem que ter meias de ligação, meias que trabalhem, que encostem. Tem que fazer um trabalho para eles também, né? Então, não adianta você trazer o melhor central do mundo e não ter meias. É, realmente, meia a gente tem, vamos dizer, na teoria. Porque a gente falou outro dia aqui que o Jornalista já teve meias, assim como o Barbieri, hoje como o Nardela. Não vou nem mais a fundo, lá na frente do Fontan. Recentemente, o Marcelo Costa, realmente, aí que está. Se o meia também não chegar junto, não decidir não botar para dentro, não adianta depender só do atacante. Um bom time se faz com ótimos atacantes, mas também com excelentes meio campistas. Se não, se a bola realmente não chega, esse gol, se eu não me engano, foi contra o Metropolitano, se eu não estou enganado, esse jogo aí. E, realmente, o Claudinho, o Claudinho, o Cláudio Pereira da Silva, só que a média dele, infelizmente, Luiz, ó. Últimos 23 jogos, apenas 3 gols em 2016 pelo Ituano, hein? 3 gols. 3 gols em 23 jogos, isso aí em 2016. Se formos um pouquinho mais lá atrás, mais no fundo, são 54 jogos e 6 gols apenas. Então, eu não sei se realmente essa aquisição é uma boa aquisição. Tomara que ele, né, que eu queime minha língua, mas não sei se é isso que o Jornalista estava precisando. Recentemente, você falou agora também, temos o Aldaí, o meio atacante Aldaí que está chegando. Será que realmente é necessário? Só mesmo indo lá para o gramado e ver se dá para resolver, porque a situação está ficando complicada. Não, a cada rodada, a cada jogo, a coisa aperta. Porque o Joinville, ele está naquele toque dentro de caixa, né? Vai acontecer, não vai acontecer. Tem gente já contando o Joinville na Série C. Essa é a realidade, tem gente já contando. Eu acredito que o Joinville ainda é reverso aí. Tem possibilidade para isso. Mas, mas, se não abrir o olho, a luz amarela já acendeu. Atenção, atenção. E a cada rodada se torna mais difícil. A cada rodada, o Jornalista se obriga a vencer. Quando você joga na obrigação de vencer, aí é que é o problema. Porque o time entra tenso, erra muito porque força a jogada, porque tem que forçar a jogada. Aí tem aqueles que querem resolver sozinho. Enfim, aí descamba o negócio. O Ulisca tem que ter essa sensibilidade aí para adinçar o seu time, né? Fazer com que ele realmente jogue de forma positiva e aproveitar melhor o elenco, né? Colocar o que ele tem de melhor em campo aí. Vamos ver como é que vai ser a coisa amanhã. Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho. É bem curtinho e eu volto para falar de Paralimpíada, a festa, show, show. Fica com a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri